A inação do ABC, com certeza, nós corintianos já passamos por 100 anos e é uma das datas mais importantes para os clubes. Com certeza, a nação do ABC vai ter uma honra de passar por 6 anos. São coisas raras no futebol brasileiro e mundial. Por isso, estão de parabéns e vai ABC.